E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Alone in the Dark. Aqui no canal da Elite Clássicos... Uma coisa que eu quero fazer, eu já... Eu já joguei, entre aspas, joguei. Então eu sei algumas coisas que eu tenho que fazer, mas eu também sei porque eu já vi... Como... Creio que eu tenha falado, eu não lembro se eu falei no episódio anterior. Mas eu já vi algumas coisinhas sobre Alone in the Dark, sobre esse jogo e tudo mais. Aqui tem uma caixa de cartuchos. Eu só estou jogando pela primeira vez, mas eu já sei o final, já sei tudo. Ali tem um gramofone, aqui tem um atiçador que eu não vou usar. Caixa de fósforos. Uma foto de Jeremy com sua sobrinha. Passar aqui com cuidado, não vamos incomodar esse fantasma, deixa ele quieto aí. Bom, antes de irmos para onde eu quero realmente ir, eu vou subir essa escada, porque é muito importante com toda certeza para ver essa cara. Ah, essa animação da escada demora muito, porque eu vim para cá. Desce. Ele dando a volta. Ah não. Ah não, essa animação é engraçada. Tá, mas não era para subir ali a escada, não. Eu que subi sem querer. O que eu quero fazer é vir para cá. E aqui nessa porta tem duas coisas que eu quero fazer. Só vou ter que ir com um pouquinho de cautela, porque como eu estou jogando no controle, ele fica um pouquinho mais tenso. Ah, mas esse jogo ele funciona no controle? Não. Volta. Peguei um jarro ali e isso. Vira um pouquinho mais para cá. Vem aqui, procura, pega, vaza, vaza, isso, antes que me atingisse. Eu que dei um jeitinho de funcionar no controle. Mas esse jogo não funciona no controle, para quem estivesse perguntando. Pelo menos não a versão da GOG. A versão da Steam eu não faço ideia. Ótimo, vamos vir para cá. E aqui vamos procurar. Contrei algumas balas, isso é ótimo para mim. Vem aqui. Uma estátua pesada e um livro. Ótimo. Deixa eu pegar o livro, vamos ler. Diário da Viagem, por Lord Boleskine. Relato da sua cérebre viagem para a Nova Inglaterra, 1824. Elister Publications, Cambridge. Após uma excelente viagem, fui recebido por um sol brilhante no porto. A minha chegada nesse pequeno vilarejo da Nova Inglaterra deixou uma forte impressão nos habitantes locais. Vejo rápidos esboços de alguns deles, observando alguns traços de degeneração. Crianças me mostraram suas mãos, que apresentavam algum tipo, algo de bizarro e inquietante. Em troca de algumas moedas, uma das crianças aceitou me mostrar na próxima noite o prodígio da Mãe Natureza. Estou ansioso para encontrar alguma cabana construída por essa gente. Fico certeza que esse prodígio não passa de um pequeno truque para estuquir algum dinheiro em troca de um passeio real, sem real interesse. O que importa? Eu irei. O Deus Todo-Poderoso, que espetáculo! Mal dá para acreditar. A Via Láctea se destacava no céu negro com uma luz apocalíptica. Algumas estrelas longíquas invisíveis a olho no nome apareceram com uma nitidez milagrosa. As pesadas nuvens que cobriam o povoado não pareciam ter lugar nesse céu, nesse canto do céu. Não faz sentido citar nomes dessas constelações, pois ninguém acreditaria. A sombra da cruz, projetada pelo brilho da lua, faz um desenho nítido do chão. Ao longe, o mar está calmo. Voltarei essa mesma noite, desenharei essas estrelas e amanhã verei o famoso cometa Harley. O jovem portará uma tocha. Apesar do meu senso de orientação, não me acho capaz de voltar para lá sozinho por essa floresta sombria. Esses desenhos irão revolucionar as almas. Que lua! Pode contar até as crateras. Posso afirmar cem exageros que descobriu um lugar fora do espaço e do tempo. Queira Deus que eu não seja vítima de alguma alucinação. É estranho pensar que esse povoado é de gente primitiva que eu encontrei por coincidência. Algumas leituras no British Museum encerram o fenômeno de tal amplitude. Mas por que seria ao lado desta cruz? Não saberia de ser. Talvez... Perfeito. Vamos deixar ele aqui. E vamos andando pra cá, pra fora. Deixa eu só ver uma coisa. Consegui economizar o meu lampião. Normalmente quando eu jogo esse daqui ele fica um pouquinho mais. Tá, eu tô com 24 de vida, então... Por enquanto eu vou deixar isso aqui que é. Então, já peguei as coisas que eu precisava aqui. Então, vamos seguir pra cá. Não tomei dano ainda. Não era pra abrir essa porta. Mas tá bom. E essa parte dali não é pra fazer por enquanto. E eu quero vir pra cá. Apesar de que, se eu não me engano, dá pra descer por aqui também, né? Deixa eu ver se é por aqui ou não. Sim, é por aqui também. Ambos os lados dão no mesmo caminho, então... Tudo faz. Tá, aquela porta tá trancada. E essa daqui... Tem que ter um pouquinho de cuidado. Calma, me posiciona corretamente que eu vou ter que sair de Rê, praticamente. Boa amizade. Vai sair de Rê. Por segurança, tá. O que tem aqui? Flecha. Uma, duas, três flechas. Agora volta. E as aranhas estão ali. Elas não passam desse quarto, então eu posso ficar aqui que elas não vão fazer nada. Mas não vale a pena. Hum, agora que eu lembrei que eu esqueci de fazer uma coisa e é muito importante. Eu tenho que voltar lá pra cima. E eu saí desse lado. Vai entender. O bom é que dá pra fazer isso daqui. Ótimo. Ele chegou bem perto de mim. Deixa eu jogar em você. Não, filho. Hum, que pena. Eita. Sai. Como assim? Chega um pouco mais perto. O que eu acho legal é que por algum motivo eu não consegui ativar o gatilho dele jogar. Ele tá grudado com o bicho. Se ele falar que não vai conseguir acertar. Ah, tá. Ótimo. Ótimo. Tá, não posso carregar mais nada. Deixa eu deixar essa estatueta pesada aqui. Joguei ela lá longe. E nem um dia ela foi parar. Deixa eu ver onde é que eu joguei ela. Opa. E até uma travada ali no jogo. O jogo eu não consigo processar a informação. Ah, tá. Ela tá desse lado aqui. Ela vai ficar me atrapalhando direto. Então, peraí. Tô com quanto de vida? Tô com quatro de vida. Quase que eu morro aqui. Ótimo. Agora deixa eu fazer isso daqui. Vou jogar aqui. Deixar aqui no chão. Não vai ter espaço. Tá bom. Faz o seguinte, tá. Joga. Isso. Joga isso daqui. Ou coloca no chão, tanto faz. Deixa pra cá. Deixa eu buscar ali. Legal que aqui fica bugado. Ah, mas tudo bem. Não é algo que eu preciso me preocupar. Eu quero pegar isso daqui porque se eu passar de novo por aqui. Vou ficar ativando esse gatilho toda hora. Então, melhor deixar pra cá. Que pelo menos não vai incomodar. Ótimo. Deixa eu ver. Cartucho. Chave da penteadeira. Não vou mais precisar. Algumas balas. Uma caixa de fósforos. Não é o que eu tô precisando. Tá bom. Por enquanto é isso daqui mesmo. Deixa quieto. Era pra deixar, mas tá bom. Eu deixei em outro lugar. Tem outro lugar que eu posso deixar. Bom, peguei o que que era mais importante. Que era aquela parte, aquela espada. Eu tô viajando aqui em partes. Dá algo que eu quero fazer aqui. Que é importante. Vim nessa porta. E aqui entra. E aqui, vamos vir um pouquinho mais pra cá. Vamos pegar essa caixa de biscoitos. E pegar também essa chave. Vira pra lá. Caixa de biscoitos. Eu vou comer pra ficar um pouquinho melhor. Vou jogar isso aqui longe. Isso aqui eu também vou jogar longe. Não vou precisar. Deixa quieto. Vamos sair por aqui. Tem umas facas aqui dentro, mas... Eu não vou pegá-las não. Vou deixá-las quietas aqui. Tá, abre aqui essa porta. Cadê a espada que eu peguei? Aqui. Eu vou colocar em mãos essa espada. E assim que eu chegar aqui. Vou posicionar mais corretamente. Isso. Opa. Eu sempre confundo os comandos. Vai. Toma. Vai não. Vai não. Tá. Ele já se foi. O que tem aqui? Vamos ver o que tem aqui embaixo. Tem uma caixa de sapatos. Ótimo. Quero pegar... Com a jarra. Essa água. Perfeito. Pegar essa lata de óleo. Usar. Jogar ela longe. A caixa de sapatos. Vamos pegar esse revólver. Vou pegar também ela longe. Tem mais o que que eu não preciso. Cadê minhas balas? Aqui. Eu posso colocar. Vou liberar um pouquinho mais de espaço. Ótimo. Deixa. Era pra deixar, mas tá bom. Perfeito. Deixa quieto. Me seguindo pra cá. Eu peguei tudo que tinha ali. Ótimo. Agora eu quero pegar esse pote de sopa. E aqui. Tem um fósforo. Mas eu não posso usar. Como eu já tenho aqui um fósforo. Eu vou deixar esse quieto. Eu tenho fósforo ali. Então eu vou deixar quieto. Então eu vou pegar a espada. E eu vou usar ela. Sai. 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 Pronto. Foi o suficiente. Agora eu tenho que vir correndo aqui. E colocar. Você comeu, bebê? Carne humana. Então eu vou colocar aqui. Todos os zumbis vão ficar quietinhos. Isso é ótimo pra mim. Agora aqui. Tem que ser rápido. Abrir essa porta. E vir pra cá. Isso. Ótimo. Só esperar essa fumaça sair. Chega aqui perto. Pega esse isqueiro. E... Cadê? Usar. Isso. Derrama o conteúdo nas jarras de cigarros. Ótimo. Já peguei o isqueiro ali. Vê o que tem aqui. Vamos ver. Tem um disco. E tem um livro. O disco eu vou ter que deixar quieto por enquanto. Eu vou ler esse livro. Memórias por Alistair Boleskine. Printed by... Printed in London. Emotion inédita. Foi durante uma conversa que eu vi pela primeira vez o nome de I, pequeno porto de pesca da Nova Inglaterra. Me parece que esse lugar era palco de curiosos fenômenos espaciais. A pureza do ar junto a outros fatores favoráveis aumentaram a minha expectativa quanto à expedição. Depois de me inteirar sobre o assunto no British Museum, resolvi me equipar e partir sem demora. Meus estudos sobre os astros e os cometas, em particular, tiveram uma tão boa repercussão que eu resolvi incrementá-los com desenhos de um fenômeno inédito que iria incendiar a comunidade científica de 1834. A passagem do cometa Harley. Nota do editor. Aqui termina as memórias de Lorde Boleskine. Todos sabem que a sua viagem se encerrou com a sua demência e posterior morte nas dependências do hospital St. Adreus. A comunidade científica descartou o seu trabalho. Seus desenhos, porém, revelaram uma imaginação pouco comum. Esta apenas o diário de sua viagem que, por hora, está inacessível. Tudo bem. Vamos jogar as memórias dele longe. Disco também vamos jogar longe. Está aqui no cantinho. Espera que eu fiz meio que uma cagadinha. Isso, deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar mais para cá. Vou deixar mais para cá porque estão de segurança mesmo. Vou colocar aqui. E diz que eu posso jogar ele ali. Isso. Agora, algo interessante. Vou salvar até o jogo aqui. Não, quero deixar igualzinho. Clássicos 2. Se você abrir esta porta, olha o que acontece. Você pode até tentar fugir, mas... Você é engolido. E voltamos aqui, nessa tela de final. Falando em The Dark, é um jogo que você tem que salvar bastante. Porque sempre que você faz alguma coisa, pode acontecer coisas desse tipo. Bem, deixa eu recarregar o jogo. Não nesse arquivo de save. Opa. Calma. Calma, jogo. O jogo nem quer me deixar carregar ele direito. Pronto. Carregar jogo. Isso. Pronto. Vamos prosseguir para cá. Trancado aqui desse lado. E... Para cá, o que que temos? A porta onde eu estava. Deixa eu ver. Nada de importante. Se eu não me engano, essa porta daqui... Eu posso usar a chave para destrancar ela? Ou não? Não, a chave não funciona aqui. Tá bom. Então, não é pra isso que essa chave serve. Se eu vier pra cá... Eu vou chegar naquela parte onde eu estava. Tá bom. Aqui leva praticamente no mesmo lugar. Se eu vier nessa porta daqui que tá trancada... Vamos ver o que acontece. Se eu usar aqui a chave... Eu destranco essa porta. E o que eu encontro pra cá? Tá, isso daqui... Eu não tenho que fazer isso aqui pra agora, não. Melhor eu voltar. Melhor eu voltar, que por enquanto eu não tenho que vir aqui. Mas é bom. Já destranquei a porta. Chave do porão. Já sei que ela é a chave do porão. Então, posso jogar ela lá. E aí ela vai ficar ali no cantinho. Precisando eu tenho ela. Vamos subir. Eu tenho outras coisas a fazer aqui. Se eu não me engano, é pra cá. Vamos vir pra cá, pra esse canto. Tem plantinha que tá toda feliz ali. Eu vou estragar a alegria dela. Coitado. Abrir essa porta pra se... Sol de... Eu vou... Aqui... Eu vou pegar... Se eu não me engano... Eu vou até salvar aqui. Eu esqueci. Elite... Clássicos 2. Eu enter. Se eu ver o que que tem aqui. Eu achei que ele fosse olhar, ver alguma coisa, mas não. Tá. Manto. Vou colocar aqui em você. E você. Tem que chegar mais ou menos aqui. Calma. Mais ou menos aqui. Acho que aqui já deve ser o suficiente. Um arco. Vamos usar. Vamos ver. Não, pera. Eu tirei o arco sem querer. O narco. Vamos ver. Um pouquinho mais pra cá. E eu tentar fazer assim. Muito pra lá. Vou tentar aqui agora. Vamos ver se ele vai. Foi certinho. Vou jogar fora essa... Fogônica flash aqui que sobrou. Melhor. Vai. Embora. Pulse. Perfeito. Eu fico com mais espaço aqui. Eu fico com mais espaço aqui. Pena que ele não fala nada sobre esses índices, esses quadros que tem aqui. E é legal se ele falasse alguma coisa. Tá, obviamente não vai ter nada aqui nessa poltrona. O que encontramos aqui? Um livro. Vamos pegar. O relógio não parece ter nada. Uma cama. Parece que ele não tem interação com o relógio. Pode ver aqui na cama. Nada de importante. Tá bom. Bom. Antes disso, deixa eu só ler aqui. Vamos ler. É um livro de mentiras. É com esse livro de mentiras que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Essa posição ficou até legal. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos próximos dias para assistir os vídeos dos outros membros aqui do canal da Elite Clássicos. Meu canal principal, meu canal pessoal, meu próprio canal, tá aí na descrição do vídeo. Dei uma passada lá, dei uma conferida. Espero que vocês gostem do conteúdo de lá. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.